E a Tim, que foi condenada em 10 mil reais, porque ela alterou o plano do consumidor. O consumidor tinha escolhido um determinado plano e ela aleatoriamente trocou. Bom, eu sou o professor Renato Porto, eu trabalho com o direito do consumidor e falo um pouco da sociedade do consumo também de um jeito que qualquer um consegue entender. O que aconteceu nessa hipótese? O consumidor tinha feito um determinado plano e vinha utilizando de uma forma frequente. De repente, de uma hora para outra, o fornecedor mudou as regras do jogo. Isso já aconteceu duas vezes comigo, com duas operadoras distintas. Teve até uma vez que eu estava em casa e aí eu recebi uma ligação dizendo olha, você cancelou o seu plano e agora você está migrando para um outro e você ainda vai ter que pagar uma multa pelo cancelamento desse plano. E eu falava, não cancelei. E eles diziam do outro lado, cancelou sim. Não cancelei, cancelou sim. Se você passar por uma situação semelhante como essa, desse mesmo caso seja da primeira hipótese, uma alteração sem a sua solicitação ou de um cancelamento de um contrato com uma cobrança de multa isso é considerado uma prática comercial abusiva só que normalmente você fala assim Renato, como é que eu provo isso? Essa é a parte mais complexa. Como é que eu provo que não fui eu que alterei? Como é que eu provo que foi alguém, de repente até um terceiro ou foi uma falha do sistema, como é que eu faço essa prova? Bom, os fornecedores até dizem o seguinte se a gente inverte o ônus da prova, passa para o fornecedor esse encargo isso seria quase que uma prova diabólica e seria reputar a responsabilidade do fornecedor. Eu só fico pensando quando eu escuto esse argumento se é difícil para o fornecedor fazer essa prova imagina para o consumidor que tem que ser considerado como o sujeito concreto vulnerável dessa relação. Então seguramente deve surgir aí o Instituto da Inversão do Ônus da Prova. Só que aí vamos um pouquinho além. Normalmente quando a gente fala de inversão do ônus da prova o artigo 6º, inciso 8º Ih Renato, onde é que eu consigo o Código de Defesa do Consumidor? Passa aqui na minha bio e eu vou deixar lá o CDC para você que você pode consultar. Artigo 6º, inciso 8º vai falar assim, a facilitação da defesa dos interesses dos consumidores com a inversão do ônus da prova quando a critério do juiz, quer dizer, o juiz poderá inverter se a critério dele é algo de ordem subjetiva eu tenho o meu critério, você tem o seu quando a critério do juiz, a alegação for verossímil verossímil é aquilo que aparenta ser verdadeiro ou o consumidor hipossuficiente hipo quer dizer abaixo o suficiente aquele cara que está abaixo da suficiência no que diz respeito à comprovação do seu direito então o que a lei diz? peraí, que o juiz poderá inverter o ônus da prova quando a alegação parecer ser verdadeira ou quando o consumidor tiver uma dificuldade de fazer a sua prova agora diz pra mim, será que é fácil você provar através das ligações, do atendimento de um contato que você não fez? Seguramente que não e aí o juiz inverte esse ônus esse já é um caminho é o caminho da inversão que a gente chama de inversão OPE iudices OPE quer dizer por força iudices do direito é uma inversão que se dá por força do direito mas o código de defesa do consumidor além dessa inversão traz uma outra inversão que melhora ainda a vida do consumidor que se chama inversão OPE legis se OPE quer dizer por força ilegis da lei inversão OPE legis é aquela que se dá por força da lei e nesse caso aí quando um produto ou um serviço eles causam um dano tecnicamente a gente chama isso de fato fato do produto, fato do serviço minha televisão não funcionou direito isso é um vício, o produto está viciado não corresponde com as expectativas dos consumidores agora quando essa TV explode e me causa um dano isso não é um vício, isso é um fato acontece isso para produto no caso da televisão ou para serviço nessa hipótese dessa prestação de serviço aí de telefonia aí chega o artigo 14 parágrafo 3º esse artigo ele traz as causas de exclusão da responsabilidade civil do fornecedor e aí o artigo 14 parágrafo 3º vai dizer assim o fornecedor de serviço ele só será isento de responsabilidade nessa hipótese quando ele provar que e aí vem as causas excludentes mas percebe aqui comigo se o fornecedor ele só é isento quando ele faz a prova já está invertido já está invertido o ônus da prova por força da lei então o consumidor que tem um dano como esse e tem uma dificuldade de fazer a prova ele pode ingressar com uma demanda e pedir a inversão opelégis quer dizer por força da lei e já estará invertido o ônus eu teria na verdade os dois caminhos eu teria da opelégis que parece ser verdadeiro o juiz já passou por isso de repente ainda que não pareça ser verdadeiro ainda que não fosse verossímil aquela alegação é difícil de fazer a prova o consumidor é hipossuficiente agora se o juiz falar não, não é verossímil o consumidor não é hipossuficiente você pode falar bom, mas nesse caso a inversão não é o peiúdices em que o juiz poderá inverter o ônus da prova ela é o opelégis e o legislador o cara que fez a lei já inverteu esse ônus e se alguém um dia perguntar pra você assim como é que você está sabendo disso hein todas essas informações você está mais consciente do teu direito aí você fala assim é que eu sigo o professor Renato Porto e você? segue esse cara agora